3, começando com o versículo 1º, ele disse assim, Bendize, oh minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Vou deixar como mensagem da semana, como frase da semana, para todos vocês. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e sejam para mim inesquecíveis todos os Teus benefícios. Pois é Ele quem perdoa os nossos pecados, quem sana todas as nossas enfermidades e resgata a nossa vida do mal, nos coroa de graça e de misericórdia. Ele que nos farta de bens e na nossa velhice, Ele não deixa-nos faltar absolutamente nada. E a nossa juventude, ela se renova como a águia. O Senhor é justo e piedoso, e Ele defende a causa do necessitado. Vamos ficar de pé? Eu deixo para você, esta semana, esta mensagem de gratidão. Eu não sei porquê, eu seguidamente gosto muito de falar sobre gratidão. Naqueles dias eu tenho testemunho para contar para vocês, de uma mesma pessoa que eu falei há alguns dias atrás aqui, que durante dois anos Ele não pediu absolutamente nada. só agradeceu. E hoje, Ele está tendo algumas dificuldades, mas vocês sabem que dificuldades são estas. É para saber como administrar as muitas bênçãos que Deus tem dado. Amém? Isso é bom? É maravilhoso. Não se esqueça deste texto do Bíblio, Deus. Eu te pedirei, Senhor. Eu te louvarei em todo o tempo. E jamais vou me esquecer de todos os teus benefícios. Ou seja, os teus benefícios, aquilo que tu tens feito por mim, serão para mim, inesquecíveis. Amém? Vamos orar. Eu não sei se tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador. Ou está precisando de uma oração especial. Quem sabe você está lutando. Não precisa nem vir aqui na frente, mas é onde você está. Você pode orar. Pode falar com Deus. E Deus vai ministrar sobre sua vida. A bênção que você está precisando. Senhor meu Deus, meu Pai. Eu te agradeço por esta oportunidade que eu estou diante da Tua presença. E neste momento de oração ao Deus. Nós queremos orar por cada pessoa. E se encontra aqui neste tempo, aqui neste ambiente. Tu sabe, Senhor, as necessidades de cada vida, meu Deus. Nós queremos ministrar a Tua bênção sobre os Teus servos. Queremos te agradecer, ó Deus, por todos os momentos inesquecíveis que o Senhor tem dado em nossas vidas. Nesta oração, nós queremos abençoar a cada vida. E neste momento estão unidos conosco nesta oração. Nesta hora tão especial em que nós colocamos a nossa fé em ação. Eu oro, meu Deus, também agora. Por aquelas pessoas que, porventura, estão passando por problemas de doença, de enfermidade. Oramos por aqueles que estão desempregados. Nós ministramos a bênção de uma porta de emprego. Oramos também, ó Deus, quem sabe, pelos familiares de alguns dos nossos irmãos. Quem sabe, os familiares que estão enfermos, estão passando por provas. Nós ministramos agora, meu Pai, a bênção da solução de todos os problemas. Pois nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos no Teu amor. Nós te damos graças por tudo, ó Pai. Pela Tua fidelidade. Oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. E o Teu coração. A minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. E o Teu coração. O Teu coração. É do Teu Mestre. O Teu caminho. O Teu caminho. É do Mestre. É do Teu. Minha esperança. Mestre, Mestre, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais lugar, só Deus e eu adorar. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Seu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é Seu Mestre. Na escuridão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ombras antes vêm, tentando me amassar, pra longe eu deserçar. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Aleluia! Nós queremos chamar aqui na frente o irmão João Ângelo. Pode passar aqui, irmão. Para vocês atrás. Nós conversamos com o irmão João Ângelo. que a igreja nos procurou e ele está aqui nesta noite pedindo reconciliação com esta igreja. E nós queremos com muita alegria receber o nosso irmão. Vocês sabem que às vezes, as dificuldades, os problemas desta vida, eles podem nos afastar um pouco de Deus. Mas existe dentro do coração de cada um uma semente que foi plantada. E não tem, né, irmão João, como viver longe do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, vocês querem receber o irmão como membro desta comunicação? Amém? Amém? Nós vamos orar. Meu irmão João Ângelo, eu vou pedir para o meu corpo fazer esta oração. Amém? Amém.